bom olá pessoal bem-vindo eu sou dan robson mas nada já deixa aquele like no vídeo sem ser canal rapaz tô de cabeça ainda acho que tomei muito vinho o primeiro vídeo do ano o primeiro dia do ano né tudo novo e o que não muda que vamos jogar nosso fm por muito tempo ainda belezinha então vamos ver o que nossos npcs têm disponível aí vou fazer um pouco mais baixo para não acordar o pessoal aqui né tá muito cedo nossa rapaz espero que você tenha passado bem o final do ano né e agora que venham um ano muito bom pra nós né dois mil e quatro semana e feliz um pouquinho melhor pelo menos que foi o ano passado belezinha então a gente vai fazer o que fazer aquele nosso velho tour vou dar uma olhadinha aí o que os nossos npcs têm à disposição primeiro antes mais nada é como sempre vou falar o que a gente vai estar pegando aqui então a gente está precisando fazer o seguinte ó vamos mostrar diferente fragmento riven certo aqui ó fragmento riven a gente vai estar trocando esses fragmentos por ríveis aleatórios no npc zinho belezinha pra isso a gente vai aqui na terra a gente vai aqui ó vamos dar uma olhadinha aqui na terrinha são ríveis aleatórios não sei legal assim né aqui ó vigia de ferro tá isso aqui só libera depois que você fizer a corrente de rero será que tem mais tria vamos ver se essa nova atualização né nova muda nossa nova mudança vai vir aqui vai ter como minha conta de marcia zero fazer isso aqui também surgiu a idéia deles ali você poder fazer sem mais tria belezinha e como passar o final de ano aí tudo bem deixa gente no comentário aqui né como passou aí como foi seu ano meu ponto tá ruim cara como foi o ano 2023 né se quiser também e e costa esperança aí pra esse ano hoje é o primeiro dia né já começamos fazendo vídeo rapaz seguinte vamos lá nosso paradinho temos aqui dois rives aleatórios e vamos também pegar isso aqui ó curvas tá ó um desse aqui ó 10 fragmentos eu gente o fragmento de riven a gente pega bastante missões sobrevivência defesa tá quanto mais tempo você ficar lá quanto mata os exímios é que você vai conseguir pegar pelo 1 ou 2 com bônus tá veio aqui o de escopeta show de bola e um outro aqui de de sal belezinha e temos também aqui ó show de bola nossa curvinha pra ver se eu já pego a curva aqui também tá pra ver que só se o branc e vent vai voltar aqui pegar tá então a gente vai fazer o seguinte aqui para trocar nossas curvas a gente vai falar com outro npc que é o tenshin e já trocar a essência de aço tá então foi bem de riven a pessoa já tá sossegada aí bom e também gente quer ver ó eu tenho que fazer um farm zinho aqui disse que aça em faz tempo não faço o cara né chegou eu tenho aqui essência de aço só libera depois de todos os planetas e todas as missões a eu tenho 3.800 beleza aí aonde que libera né mais uma vez onde que libera o sussurro aparelhos só depois de tudo isso daí tá foi bem simples também se tiver aqui ó se aparecesse alerta que a arbitragem é senão está hábito a já a falar com o tenshin e consegui sua só acesso a fazer para mais de aço tá então a gente vai aqui nos sindicatos ou aqui em cima diversos um clave neutro tá e é com ele já conversar para trocando esterilhaço por aqui está a ação de alho vamos lá certeza vamos lá visitar ele lá eu não estou viajando aqui na maionese rapaz hoje eu não tomei muita coisa eu tomei uns dois vinhos cara mas sei lá dando dor de cabeça já já tomar alguma coisa pra ele passar essa dor de cabeça aí né gente se quiser assistir ou ouvir a nossa radiozinha nesse momento não estou em live tá mas a gente criou uma rádio para o pessoal está ouvindo música trocando idéia tem chat tá então a gente fez o que nossa nossa live praticamente meu tá durando das oito da manhã até meia noite quase tá eu peguei aqui o link para você deixa eu lembrar onde está calma calma aqui ó tá aqui ó tá eu peguei um link pra você muita muita calma nesse momento nesse momento aqui você entra nossa na twitch no meu canal da twitch vai ter uma radiozinha chamada rádio loqueou tem musiquinha o pessoal está tocando idéia lá tem chat e aí tem sorteio também né junta ponto do sorteio e assim vai belezinha só colar nossa live vizinho lá vamos lá tem xin o que temos de olá honras do percurso de aço que temos à disposição eita não tem nada interessante aqui não né três forma cara por 75 de aço é você já precisando mesmo você gastar duas horinhas sobrevivência é até mais tá mas em média se ficar duas horinhas lá formando esse dia aço vai conseguir suas forminhas aí são três né são três dias para fazer ou duas horas para conseguir beleza eu aproveito sempre que eu venho e compro esse decodificador para abrir com os ríveis e aqui se rapaz sempre eu deixo 15 se eu vou deixar 10 agora não tem 14 15 10 10 vou mudar para esse ano aqui tá 30 curvas você precisa trocar curvas de curvas isso aqui é uma ótima e sei um ótimo local você trocar é essência de aço tá esses dias o por curvas é legal bom minha relíquia só em troca vezes mas eu confesso que eu não vou deixar dó vai precisar não vou deixar 10 10 aqui só tem bastante aqui tá vamos agora em um outro local vamos dar uma olhadinha a gente vai fazer o seguinte a gente vai lá em dúvida em dúvida acho que aqui ó agora a gente vai trocar garra de patos eu sei que é garra de páfos mas eu acho bonito a garra de patos pra inglês é esse é patos gente é patos o papo a papo a dúvida se lê garra de patos lugar de passos olhando os dois no comentário como silêncio aqui tá bom seguinte eu tenho 140 como você consegue essas garras de patos pra fuz ela que já o nome disso aqui você tem que fazer dúvida e ó certo pra jornada de dúvida no final quando você matar um boss se você matar ele no normal vem 10 se você estiver fazendo ele no bico de aço vem 15 belezinha mas a gente quer fazer o que? A gente quer vir aqui no dormitório e aonde a gente vai trocar lá com o npc esses itens e também né ali em dúvida você vai formar o colervo e outras coisitas mais umas decorações com as corujinhas também então vale a pena show? você fala que tem as armas mili que estão muito boas também ali as armas mili que você vai conseguir ali tem até um arco também tá eu não sei qual que é a maestria do arco acho que a maestria é um pouco mais alta mas as mili que estão lá elas são de boa você não precisa de maestria são boas pra caramba tá vale a pena mesmo lá então estamos aqui agora nesse npc beleza vamos ver aqui o que tem interessante ver mercadorias ó com isso aqui tá mais ou menos seguinte né tendo meus dois rivens temos temos quatro rivens essa semana e aqui vale muito a pena muito a pena mesmo o que acontece trocando quatro ali aqui você tem um reator que custa 20 platina tá se você fizer duas missãozinha vamos ver o que você vai fazer eu gosto de fazer assim aqui em dúvida eu gosto de ir farmando né pegando bastante farmando os itens e tal eu fico meia horinha em média e aí pego dez garra de pafos ou patos beleza em duas horinhas você farma aqui o seu reator que vai aumentar a dupla para duplicar a polaridade dos modos do seu warframe ou do seu seguidor o que nós temos aqui né de cristais à disposição só para o batizinho lá cobrouzinho beleza beleza o resto aqui cara o resto aqui cara dá para farmar a farmar não vale a pena pegar não tá parece que só farma aqui o arcano ao deslizar ou planar e mirar por isso é rapaz prefiro fazer de outra madeira seguidinha show agora vamos dar uma olhadinha ali o que nós temos aqui né de cristais à disposição são vários cristais da gente você vai ter que fazer fazer a jornadinha aí libera o sussurro na parede que você vai ter um cristais muito bom para estar usando o que são esses cristais não tem mais nada vou fazer rapidinho aqui deixa eu mostrar para você aqui ó eu fiz um vídeo sobre isso tá gente vou deixar no finalzinho aqui que é sobre isso um tutorial sobre isso aqui ó aqui no Helmish a gente tem fragmentos de arcontes é cristal não é fragmento né você pode instalar os fragmentos de arcontes no seu personagem ó tá pode dar mais dano crítico ai não pera ó tá vendo ó dano crítico das armas de corpo a corpo tá vendo aqui ó só você vai instalando tá e agora tem essas cores aqui a mais aqui você vai fazer uma mescla com esse aqui ó foguete de arconte cadê aqui ó esse aqui no cantinho tá vendo aí você pega tipo um vai pega um azulzinho certo você pega um amarelinho e vai fazer um verdão show mas aí eu fiz um tutorial só para isso aqui o importante é saber aonde você farma esses cristais você viu que tem um que pega dois cristais e você farma em um tá gente aí vai do seu critério aí que aqui você pode gastar mas dá para ganhar mais tá tá você vai ter que fazer a jornadinha vamos lá você vai ter que fazer uma jornadinha nova guerra vai aparecer isso aqui ó o acampamento peregrino tá mas também vai ter que fazer essa jornada nova guerra faz também um destrutor de véus que vai liberar o personagem e também você vai fazer o suzuro na parede tá belezinha mas aqui para ter acesso aqui você tem que fazer o que a jornada nova guerra e faz o destrutor de véus você vai ter que fazer toda a jornada não tem jeito as jornadas aí faz parte do game tá e aqui fora a gente vai ter aí vamos trocar ideia com os NPCs aí ver o que tem à disposição vamos lá tá vamos lá primeira coisa depois que você fizer a jornada depois que você fizer a jornada lá desse tutor de véus vai vir aqui o nosso cal tá no cal você vai ganhar essas moedinhas provisões vai ser as missõezinhas aqui hoje puta concluir missão em menos de 15 minutos isso aqui é um pé no saco cara eu confesso que algumas eu consigo e outras não tá mas essas moedinhas também fique esperto no mini mapa agora que vai ter algumas moedinhas espalhadas também no mapa também tá show fez missão com o cal pegou as moedinhas aí vai ter o chipper tá toda semana você fazer a missãozinha com o cal você vai subir de level automaticamente aqui tá a missãozinha vai subindo de level quando chegar no level 5 aqui você vai ter acerto mais um cristalzinho grátis grátis assim né você vai trocar as moedas provisões pelo nosso cristalzinho tá bem vem aqui eu ponho comprar aqui ó comprei pode ver que ele some tá não tem mais e também aproveita aqui ó você vai pegar esses mods arcos que são muito bons o nosso senhor esteanax pra quem nunca fez e essa nave aqui você vai invocar ela pra poder chamar um monte de gente pra te ajudar aí o cal e mais os amigos deles e também essa efêmera é legal você usa essa efêmera e você instala os 5 cristais no seu personagem aparecem os cristais nas costas do seu personagem show de bola tá e também tem um cristalzinho aqui à disposição aqui ó aqui desculpa aí é renite com dor de cabeça caça e meio ressaca tá aqui ó essa missãozinha aqui em cima certo ó caça arconte tem a chance de pegar mais um amarelinho formado em tal mas a minha chance está mais baixa 20% tá formado em tal ele é mais forte belezinha você tem uma saboninha de prazo fazer isso aqui e aproveitando que está aqui ó a gente vai aqui em demos essa parte só aparece quando você fizer o que? sussurros nas paredes tá aí você vai ter aqui uma missão é uma missão você pode repetir ela 5 vezes e tem a chance de vir os adaptadores para as armas melee show que vale a pena oi 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 cadê vai ter aqui um um bode véio tá ó nesse bode véio aqui tá você faz a jornadinha tá bonitinho e aqui ó no bode véio tá o teremos aqui células netra tá são 5 missões nas missões no final da missão tem a chance de vir uma parte pode vir um adaptador ou um arcano da melee certo e os os nossos fragmentos de aconte ou vem normalzinho ou vem formado em tal beleza pode ver 5 vezes essa missãozinha dica vem com o pessoal bem forte vou deixar aqui pra você aqui ó se fosse fazer essa missãozinha eu faria com o nosso pode ser com o nosso revenante quer ver eu tô buildando umas coisinha aqui mas vou mostrar uma build boa pra vocês aí pro final do videozinho revenante ó index arconte tá com essa build aqui eu faço tanto eu faço tanto eu não vou explicar o build não tá gente eu faço tanto os arconte quanto essa missãozinha aqui de netra tá aí eu uso esse esse arcano aqui ó simplificando bastante força tá que o revelante você toma dano e você da stun no seu afetado mas vai perder umas carinha tá esse precisão arcana aqui vou aumentar meu dano da minha arma da minha arma primária tá por isso vou usando aqui o macedo certo ó e uso macedo com radiação também tá e uso precisão letal ó ao matar inimigos com acertos e precisão mas 120% de dano durante 24 segundos tá então basicamente eu fico mirando na cabeça dos bichos me protejo que o nosso querido amigo revelante é tanque pra cacete ou falei pela mão mas é o espate falou gente então fica aqui o vídeozinho pra vocês um ótimo ano pra quem ficou até aqui deixa o like no vídeo e espero de coração que esse ano seja um ano muito bom pra nós 2024 falou mais um ano de warframe deixa o like no vídeo acho que esqueci nada não né temos aí quatro riva em disposição tem um reator ouro aqui temos nossos nossos nossas videozinhas tem também aqui né célula netra e é isso aí gente falou feliz ano novo e mais um ano começou hoje falou deixa o like no vídeo até mais valeu tchau e vou tomar alguma coisa pra dor de cabeça que tá com a cabeça tchim tchim é o vinho tchim tchim falou deixa o like no vídeo até mais tchau tchau